Muito bem, então nós vamos, como em todos os programas, nós vamos à participação de âncoras de rádios de todo o país. E nós falamos primeiro com a pergunta de Dimi Azevedo, da rádio Guaíba AM de Porto Alegre. Bom dia, Dimi. Muito bom dia, Max. Bom dia ao secretário Luiz Henrique Paiva, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, aí do governo de Dilma Rousseff. Secretário, a não autorização cadastral de quase 800 mil famílias em todo o país é um reflexo de alguma burocracia entre as prefeituras em todo o país e o Ministério, ou há um desinteresse dessas famílias em virtude dos valores do Bolsa Família serem ainda bastante baixos? Bom dia. Bom dia, Dimi. Bom dia aos ouvintes da rádio Guaíba. Na verdade, nós fazemos o processo de verificação da atualização cadastral todo ano, desde 2009. É uma exigência da legislação do programa e, enfim, normalmente há um bloqueio, nos dois anos anteriores, há um bloqueio de cerca de 30% dos beneficiários que ou não procuram a prefeitura ou a prefeitura não consegue alcançá-los. É um procedimento que, enfim, envolve alguma burocracia, claro, mas que precisa ser feito porque a legislação do programa exige que a atualização do cadastro seja feita a cada dois anos. Dito isso, enfim, a atualização, na verdade, ela é feita normalmente pelas famílias ao longo do ano. O processo de revisão cadastral é para aquelas famílias que passam do período de dois anos. Então, nós inserimos ela nesse processo de revisão cadastral. Esse ano, nós tivemos um percentual um pouco maior de bloqueio, de 40%. Eu não creio que isso seja desinteresse das famílias. É uma dificuldade natural de encontrar essas famílias e é preciso, então, enfatizar a importância para que as famílias procurem as prefeituras e para que as prefeituras procurem essas famílias, porque senão o benefício vai ser cancelado no final desse mês. É isso.